Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores. E hoje, meus amiguinhos, eu vou mostrar pra vocês uma das histórias mais cabeludas que eu já vi em toda a minha vida. Na verdade, o vídeo não seria esse hoje, né? Mas depois que eu esbarrei nessa história, eu me senti na obrigação de trazer isso aqui pra vocês. Porque é simplesmente inacreditável. E, curiosamente, eu achei essa história enquanto eu estava pesquisando sobre o ex-feiticeiro Tio Chico pra poder trazer um vídeo sobre ele aqui semana que vem. E eu esbarrei nessa história absurda. Mas só pra contextualizar vocês, eu vou trazer aqui o trecho de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre um assunto que tem simplesmente tudo a ver com essa história de hoje. E isso aconteceu aqui no Brasil. E na época, mano, eu já achei um absurdo. Dá uma ligada aí. Essa história é verdadeira. Uma senhora de 61 anos de idade, moradora de Osasco, São Paulo, deu 208 mil reais pro Johnny Depp. Você vai entender essa história agora. Às vezes você tá meio perdido aí, não tá entendendo, mas você vai entender agora. A gente vai ver juntinho aqui essa história. Presta bem atenção. De acordo com o colunista Rogério Gentili, do UOL, a aposentada começou a trocar mensagens com o golpista em 2020 por um perfil falso do ator no Instagram. A moradora de Osasco, São Paulo, acreditou que o famoso precisava de ajuda financeira e transferiu quantias de 15 mil, 40 mil e 153 mil reais entre 30 de novembro de 2020 e 7 de dezembro do mesmo ano. Mano, como isso é possível? Como? Essa porra parece um episódio do Black Mirror. Parece a lenda imaginação. Será que nem por um segundo passou pela cabeça dessa mulher considerar as probabilidades? Qual é a chance do Johnny Depp falar português e começar a cantar uma coroa de Osasco? Pelo amor de Deus, se tem alguém que manja de matemática aí, fala pra mim qual que é a chance disso acontecer. Eu quero números. O cara famoso no mundo inteiro, milionário, pode ter uma mulher que ele quiser, pode ter a qualquer momento. E ele vem atrás de Milf brasileira, que mora em Osasco. E ainda pede dinheiro pra ajudar no custo do processo lá que ele tava com a ex-mulher. Quem percebeu o golpe foi o filho da aposentada, que questionou as transferências. Após o ocorrido, ela entrou com o processo contra o Banco do Brasil, alegando que a instituição permitiu que o golpista abrisse uma conta fraudulenta. O texto da ação diz que os depósitos teriam sido feitos na conta do amigo brasileiro do advogado dele. Nossa, mano. O bagulho começou com o negócio de amigo do amigo do amigo do amigo dele, do advogado dele, mano. Quando a história começa a sair, irmão, já é mentira. Isso aqui já é um claro indício que o Johnny Depp tava te aplicando louco, minha senhora. No processo, a mulher relatou que as conversas evoluíram de assunto do dia a dia para uma história triste de que ele precisava de dinheiro para o pagamento da condenação em processos nos quais ele estava envolvido na época. Johnny Depp respondia ao processo sobre violência doméstica lá, movido pela ex-Amber Herd, no qual ele foi inocentado em junho desse ano. A advogada responsável pelo caso relatou que o golpista fez promessas de levar a aposentada para morar com ela nos Estados Unidos. Acreditando nas juras de amor, ela alegou ter feito uma cirurgia plástica e vendido um carro e uma casa para ajudar o homem que se passava por Depp. Puta que pariu, mano. O bagulho vai só melhorando nessa história, entendeu? Isso aqui para mim não é piorar. Isso aqui é melhorar esse episódio de além da imaginação. Isso aqui é digno de um black mirror. Isso aqui é um bagulho surreal, mano. Tem mais, tem mais. A justiça paulista afirmou que houve nítida negligência do banco, além de falta de manutenção e fiscalização. Entretanto, a juíza Clarissa Alves, responsável pelo caso, rejeitou as acusações da aposentada que poderá recorrer. Em defesa, o BB, né, que é o Banco do Brasil, citou que a mulher fez transferência por livre e espontânea vontade e que o prejuízo não foi causado pelo banco, mas em razão de acontecimentos que escaparam ao seu poder. Mano, Banco é filha da puta, mas nesse caso aqui, porra, vai jogar nas costas do Banco agora, velho? Vai tomar no cu. É o Johnny Depp, é o Johnny Depp, minha senhora. Você acha mesmo que você é tão especial assim? O cara, mano, o cara é do nada. Ele vai e fala assim, eu vou cantar uma coroa de Osasco. Ah, como eu amo milfres brasileiros, me mandem dinheiro para eu comprar mais cocônia. Eu confesso pra vocês que quando eu vi essa história na época dessa coroa que caiu, né, na ladainha do Johnny Depp, do falso Johnny Depp, eu fiquei simplesmente abismado. Eu não tava acreditando que aquilo tinha acontecido de verdade. Tanto é que eu pesquisei, descobri que era e fiz o vídeo sobre isso. E a história de hoje, meus amigos, pra minha surpresa, consegue ser ainda mais absurda do que essa de Osasco. Mas dessa vez o caso aconteceu no Japão. Graças a Deus, porque mais uma dessa no Brasil, aí nós ia ficar mal falado de vez mesmo. Mulher japonesa perde 160 mil pra ajudar astronauta a voltar pra Terra. Uma japonesa de 65 anos foi vítima de golpe de um homem que alegou estar precisando de ajuda pra voltar à Terra. Ela afirmou que, ele, né, no caso, afirmou que era um astronauta russo e precisava do auxílio financeiro pra ir até o Japão. E chegou a receber 4,4 milhões de ienes. Equivalente a 160 mil reais. 160 mil reais. A mulher teve o primeiro contato com o astronauta pelo Instagram. Em junho desse ano, o perfil do golpista era composto por várias fotos do espaço. E nas trocas de imagem, confirmou pra senhora que trabalhava em uma estação espacial internacional onde tinha acesso à internet. Mano, do céu, puta que pariu, véi. Isso é inacreditável. O japonês é um povo tão inteligente. Como é que caiu nisso aqui, véi? Os dois passaram a conversar pelo Line, sei lá, um aplicativo de mensagem japonês. E ele disse várias vezes que amava a senhora e, inclusive, propôs casamento a ela. Pra concretizar o casamento, no entanto, seria necessário que ele voltasse pra Terra. Mano, é bizarro. Só lei isso aqui já é bizarro. E pra isso seria necessário o dinheiro pra custear a viagem de volta. Foi assim que os pedidos do golpista começaram. A mulher, então, pagou o valor de 4,4 milhões de ienes em cinco parcelas. Meu pai. Porém, as solicitações não acabaram. E a idosa começou a suspeitar. Ela começou a suspeitar depois de passar 160 mil reais pra ele. Aí que ela começou a achar. Será mesmo que esse cara tá no espaço? Porque eu mandei o dinheiro. Como é que ele vai sacar? Tem caixa eletrônico no espaço? Como é que ele vai pagar o posto de combustível espacial? Esse dinheiro vai chegar lá? Como que vai carro forte pro espaço? São muitas perguntas, muitos questionamentos que começou a fazer essa senhora duvidar que o cara estaria numa estação espacial realmente necessitado, né? Temos aqui o mais novo caso de mindingagem espacial. O cara é um mendigo espacial. O cara não tem dinheiro pra voltar pra Terra, né? Olha só a que ponto chegamos, meus amigos. Eu tô passando fome! Me dá meu dinheiro! Daqui uns dias o cara vai tá lá no espaço quando de repente... Arruma esse porão aí, pai. Ei, pai. Por favor, pai. Você vai arrumar aí, pai? Na verdade o vídeo era esse. Era um vídeo meio rápido hoje mesmo. Eu só queria trazer essa informação pra vocês. Eu não podia deixar isso passar, mano. Eu tava muito... Eu tô até agora muito eufórico com essa notícia. Eu falei, velho, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, senão eu vou ficar maluco. Então, eu resolvi trazer esse vídeo. Amanhã tem mais um mentiroso, né? Amanhã não, caramba. Sexta, sexta-feira. E o Naldo vai no podcast hoje. Já foi, na verdade, às duas da tarde. Então, provavelmente, se ele contou alguma ladainha lá, vai ter um vídeo sobre o Naldo sexta-feira. Mas eu não sei, não. Eu acho que ele vai estar mais contido aí nesse podcast. Então, bom. Eu vou ver. Eu tô gravando esse vídeo aqui um dia antes, mas eu vou ver depois. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se curtiu esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha divertido. Espero que tenha dado uma risadinha aí. Esse sempre é o intuito dos meus vídeos, né? Divertir a galera. Às vezes tá num momento foda aí. Tá puto com o trampo, com a vida e tudo mais. E eu tô aqui pra isso. Pra entreter vocês, divertir vocês. Afinal de contas, é um bagulho que eu, de verdade, amo mesmo fazer. E eu não sei se vocês têm a noção, né? Às vezes, não sei se dá pra transmitir isso. Enfim. Mas, mano, cada comentário que vocês me mandam, sabe? Véio, é um combustível. É uma motivação. É um ânimo a mais que vocês me dão comentando esses comentários. Essas mensagens de apoio. Curtindo o meu trampo. Falando que, de alguma forma, eu tô ajudando vocês aí a se divertir. A esquecer dos problemas do dia a dia. Mano, isso é muito importante pra mim. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Vocês não têm noção de como vocês me motivam. Sério, de verdade. Também, se vocês puderem me mandar 160 mil reais. Porque eu gravo, né? Isso aqui é um estúdio. Mas aqui é chroma key. De fundo, eu tô na nave espacial. E eu preciso, urgentemente, voltar pro planeta Terra. Então, quem puder me mandar um pix de 160 mil reais, eu agradeço. Até o vídeo de amanhã. De sexta, caralho! Porque amanhã... Um beijo na sua nádega. Vai que beijinho macio gostoso. Oh, my God. Oh, baby.